Oi gente, tudo bom? Então vamos lá, mais um dia de português, tá? Hoje é quinta-feira e vamos trabalhar hoje com um textinho, um texto, né? Uma leitura inesquecível. Na aula passada eu já falei um pouquinho sobre ela, hoje eu vou ler todinha. Então peguem aí o livro de vocês, a gente, vocês estão bem, tá? Se tiver, ó, legal. Então vamos lá, abram aí na página 121 desse livrinho, ok? 121. Pronto? Eu vou pra ler pra vocês, eu li um pedacinho na aula passada, agora eu vou ver, ler tudo, certo? Quem escreveu esse livro foi Duda Machado, ele adora, gente, fazer texto com animais, ele acha que fica com um colorido melhor, um texto mais divertido, né? Então vamos lá, leiturão, escute a leitura do poema, isso é um poema e conheço uma turma bem legal. Esse poema aí, o nome dele é Uma Turma Inesquecível, é uma turma de animais, posso começar a ler? Vamos lá. Conheci um gato chamado Lecim, toda vez que miava, espirrava, atchim! Conheci uma vaca chamada quilate, dava um leite branquinho, sabor chocolate. Conheci um jumento chamado Merlin, comia poeira e cuspia capim. Conheci uma girafa chamada Aida, só olhava pra cima de tão convencida. Virou a página, vamos continuar. Conheci um elefante chamado Fofão, pisava de leve com pena do chão. Conheci uma onça chamada Romão, se pintava todinha, usava batom. Conheci, conheci, não sei mais, esqueci. Ei, e você também? Não conhece ninguém? Olha que texto divertido, não é, gente? Isso é um poema. Por que é um poema, tia? Porque rima, gente. Rima e dá uma leveza no texto. Deixa a leitura melhor. Ok? Então, nessa página aí, que eu mandei vocês virar, a 122, é o seguinte sobre ela, gente. O que você achou desse poema? Vocês gostaram? Então, você vai comentar. Número 1, só falar com a boquinha. Comenta aí, gente, se vocês gostaram. Foi divertido, eu achei de ler. Número 2, quantos animais são citados aí? Vocês voltam no texto e contam. O gato, a vaca, a girafa, o jumento, o elefante, a onça. Quantos? Quantos? Diga aí o número, para ver se vocês sabem. Ok, foram 6. Alguém acertou aí? 6 animaizinhos? Pronto, esse é o número 2. Aí mesmo, no número 2, escreva o nome de cada um desses animais. Então, você vai escrever o nome de cada um. Já está aí no texto, só é procurar e copiar os 6 animais. Certo? Certo, escreva o nome de cada um desses animais. É o nome, viu, gente? Por exemplo, voltando aqui para o texto. O gato, como era o nome dele? Lessim. A vaca, quilate. O jumento, merlim. A girafa, a ida. O elefante, o nome dele era fofão. A onça, ronron. É o nome dele, o nome próprio, o nome que deram a ele. Ok? Entenderam aí? Vamos para a página 123. No poema dos animais retratados, preste atenção. Esse poema é do modo como são na realidade ou é do modo imaginativo, criativo? Esse texto é criativo, né? Que nenhum animal desse vai fazer isso. Então, você vai marcar aí no segundo quadradinho. Ok? Vamos para o quarto quesito. Releia um trecho do poema. No poema tem assim, gente. Conheci um jumento chamado Merlin. Comia poeira, cuspia capim. Certo? Você leu. Ótimo. Agora, esse bloco de texto é chamado de estrofe. Quanto estrofe há no poema? Você sabe? Estrofe é os pedacinhos. Você volta lá e conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quantos tem, gente? Sete. Trechos. Estrofe. São esses quatro pedacinhos que tem juntinho. Tá? Sete. Cada linha da estrofe é chamada de verso. Cada linha. As estrofes desse poema possuem a mesma quantidade de versos ou não possuem a mesma quantidade de versos? O que você acha? Cada estrofe tem quatro versos. Certo? Então, você vai marcar o primeiro quadradinho. Possui a mesma quantidade de versos. Ok? Letra C. Contorne nessas estrofes duas palavras que rima. Volta para esse quadradinho aí do quarto quesito e vocês vão procurar duas palavrinhas que rima. Vocês encontraram? É tipo um caça-palavra. Procura aí. Vou dizer para ver se vocês acertaram. Merlin e capim. Capim termina com i e Merlin termina com i. Circula os dois. Ok? Quinto quesito. Procure no poema as palavras que rima com os nomes dos animais. Por exemplo. Aí você volta de novo para o texto. O nome do animalzinho, do gato, é Lecim. Lecim rima com quem? Atixim. Não vai rimar com a mesma letrinha do final, mas é o mesmo som. Tá? O mesmo som. O outro animalzinho, a vaca, ela chama quilate. Quilate. Rima com o quê? Com chocolate. Paté. O outro, né? É fofão. Fofão. Rima com o quê? Com chão. Não é para você inventar. Tudo isso tem no texto, tá? E a ida. A ida. Ela rima com o quê? Com convencida. Vou inventar isso, não. Tem nas estrofezinhas, tá? Ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da leitura, que foi muito divertido. Lembrando que essa leitura é um poema. Outra coisa, vocês vão pegar o caderno de vocês, vão lá de novo fazer o nome de vocês completo. Ai, tia, de novo, claro, gente. Quanto mais a gente vai exercitando, nós aprendemos rápido a fazer o nome completo. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado muito e esperem as outras aulinhas de hoje, tá? Tchau!